E aí meu amigo partilheiro, eu sou o Bruno Senna da turma do quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você que é novo não está sabendo do sorteio, teremos dois sorteios aqui grandiosos, dois snorkels da Dunker, igual a esse aqui do meu quadriciclo, quando atingir uns 50 mil inscritos e ao atingir 100 mil inscritos, teremos um sorteio maravilhoso aqui de um lindíssimo jogo de roda, igual a esse do meu quadriciclo. Isso junto com uma parceria da Equipa Quadri com a turma do quadriciclo, a Equipa Quadri é a maior peça de quadriciclos do Brasil, meu amigo. E agora vem o grande lançamento aí da turma do quadriciclo, pastilha de freio de cobre, meu amigo, de cobre para a Honda Fortrax. Vocês estão vendo aqui em cima o conjuntinho completo, prontíssimo, maravilhoso. Então, pastilha de freio aí, para quem não conhece e nunca viu, essa pastilhazinha aqui, 8 milímetros de espessura, freia que é uma beleza. Os benefícios aí das pastilhas de freio de cobre, para você que está do outro lado da tela, que ainda não conhece. Primeiro benefício aí da pastilha de cobre, durabilidade. A pastilha de cobre, ela dura em torno de duas a três vezes mais do que qualquer outra pastilha aí no mercado. O segundo benefício aí da pastilha de cobre é que ela freia muito mais rápido e mais brusco do que qualquer outro freio de quadriciclo Honda, qualquer outra pastilha de freio. Então, na emergência, você consegue freiar e ela segura de fato aí muito mais rápido. A frenagem dela, o percurso de frenagem, ele é mais rápido do que qualquer outra pastilha de freio. O terceiro benefício aí é que ele não desgasta o disco de freio do quadriciclo. O cobre, ele é um metal mole, então o disco de freio, ele é um metal duro, é um aço duro. Então, os dois aí em atrito, o que vai desgastar vai ser a pastilha de cobre com o tempo e o disco de freio aí não haverá desgaste algum. Então, tá aí um benefício também da pastilha de cobre, porque ele é um metal mais mole. Aí, ó, pastilha instalada. Impressionante. Já há um tempo instalada e não comeu quase nada a grossura da pastilha ainda. E o disco de freio aqui, ó, nada de comer. Só tá manchado do cobre. Impressionante isso aqui, né? Então, para comprovar aí tudo que eu falei sobre a pastilha de cobre, se liga aí no vídeo de teste da pastilha de cobre aqui no Paralelepípedo. Por quê? Paralelepípedo, ele tem uma aderência, um atrito maior. Na areia, certamente, ele iria deslizar. No Paralelepípedo, ele tem uma aderência bem maior. Então, é um local exato para você fazer um teste muito bom na pastilha de cobre. Se liga aí nesse teste. Vocês comprovaram aí agora com esse vídeo que realmente o freio é muito bruto, muito aderente e que, de fato, pode te salvar aí de uma emergência, de qualquer coisa que seja. E você certamente terá um controle maior no quadriciclo, na sua frenagem. Você também não precisa se preocupar, porque eu já havia feito aqui, antigamente, um tutorial de como trocar a pastilha de freio no meu antigo Honda. Então, está aqui em cima no cardzinho, ó, como trocar a pastilha de freio no seu quadriciclo. Você mesmo pode fazer em casa. É muito simples, muito fácil e muito rápido. Se ainda assim você não tem segurança, pode levar qualquer mecânico aí, que certamente ele vai trocar em cinco minutinhos essa pastilha de freio, que é muito simples. E aí vem a pergunta, se tem todos esses benefícios aí, deve ser muito caro essa pastilha de freio. Na verdade, é exatamente o contrário. A pastilha de freio tem um custo de R$191, com frete grátis para boa parte das regiões do Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo, não é isso? E agora você pergunta, caramba, por que todos esses benefícios e um preço tão baixo? Esse aí é um compromisso da turma do quadriciclo, é colocar no mercado produtos de excelente qualidade, aí com preços muito acessíveis para todo mundo. Então, está aí, ó. Você que já comprou o escape, as ponteiras da turma do quadriciclo, certamente sabe o que eu estou dizendo. O preço é lá embaixo e aí a qualidade, o benefício é lá em cima. Então, é esse aí, ó, custo-benefício para você, o objetivo da turma do quadriciclo, lançar produtos com excelente qualidade e baixo custo para você que está do outro lado da turma. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, esse padrão do quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo. Você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!